Fala traders, Paulo Trader aqui trazendo mais um vídeo top, especial e muito informativo para todos vocês. Como de costume, um conteúdo exclusivo, inédito aqui no YouTube, tá? Provavelmente você não vai encontrar um conteúdo parecido com esse que eu vou entregar para vocês aqui no YouTube brasileiro, talvez só no conteúdo gringo. É mais um conteúdo top que com certeza vai te agregar na tua trajetória, para a tua consistência no day trade, tá? Olha só, até aconteceu o padrão aqui, hoje eu vou passar para vocês uma top estratégia para você utilizar operações a favor do objetivo, tá? Se você aí gosta de pegar operações a favor do objetivo, você está no vídeo certo, tá? Se você ainda não conhece o trabalho que eu desenvolvo aqui nesse canal no YouTube, te convido a se inscrever, ativar o sino de notificações, a maratonar. Eu tenho muitos vídeos aqui demonstrando movimentação de vela, operações na prática, são coisas, são detalhes que poucos traders costumam divulgar e eu entrego aqui o ouro de forma gratuita para vocês, tá? Vou deixar aqui também o arroba do meu Instagram passando, caso você queira ver minhas operações diárias, como você declarar imposto de renda quando você faz lucro na IQ, como você investir em fundos imobiliários e os melhores, placas de vídeo para mineração, dentre outros assuntos do mercado financeiro, tudo eu entrego lá no meu Instagram, tá? Que é o arroba paulotraderoficial7, esse é o meu único perfil oficial. Sem mais delongas, vamos aqui diretamente para o conteúdo, tá? Olha só, eu só não peguei essa oportunidade aqui, ó, porque nessa paridade aqui no EuroNZD, não está disponível para operações M1, tá? Só está com o timing aqui, ó, de M5, se não, seria já uma top oportunidade aqui, ó, de uma operação a favor do objetivo. Primeiro gatilho, pessoal, é um gatilho e é um filtro muito interessante, tá? Mas serve como gatilho. Primeiramente, vocês vão encontrar, vocês vão procurar regiões de suportes ou resistência muito bem definidas, tá? Como assim, Paulo, encontrar uma região de suporte ou de resistência muito bem definida? Olha só, eu marquei aqui, ó, essa linha de resistência como alvo para o preço, tá? Olha só, aqui um objetivo para o preço. Até então, vamos imaginar, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o ponto fixe só para vocês entenderem aqui a explicação. Vamos imaginar o seguinte, que o gráfico ainda não andou aqui, ó, que ele está nesse ponto aqui, ó, nesse momento. E ele tem essa linha de resistência aqui, ó, para alcançar, tá? Esse é o objetivo. Então, vamos lá. Para encontrar aqui uma região padrão, essa região tem que ter de três toques para frente. Três, quatro, cinco, seis toques que sejam. Olha só, aqui houve até o rompimento, mas respeitou para um pullback de baixa. Mas eu consigo ver que aqui atrás, ó, tocou nessa região, teve uma forte queda. Tocou nessa região, teve o respeito para a próxima vela. Tocou nessa região, fez o falso rompimento, respeitou também. Então, ó, teve o toque aqui novamente, ó, olha a pernada de baixo que o preço fez. Então, é uma região boa, é uma região que está sendo também uma região de trava para a resistência. E o preço costuma a buscar esse objetivo. Olha só, quando ele faz a correção, ele vem buscar e faz a correção. E aí, nesse ponto aqui, ó, ele veio buscar, dessa vez agora ele rompeu, mas quando fez o falso rompimento aqui, ó, que tocou novamente fazendo pullback por baixo, ele teve uma forte correção. Então, novamente, ele iria buscar essa região para fazer a correção. E é nessa caminhada do preço aqui, ó, para buscar novamente essa região de resistência muito bem definida, que nós iremos operar a favor do objetivo, tá? Acreditando que o preço vai tocar nessa região de novo para fazer a sua correção. Só que nós não vamos pegar a operação na correção. E sim com o preço indo, com o preço caminhando a sentido de tocar nessa resistência novamente. E qual é o melhor filtro para você pegar uma operação a favor do objetivo? Cara, esse aqui, ó, para mim, é o melhor gatilho e também o melhor filtro. Sequencial de velas da mesma cor e a nossa famosíssima barra ignorada, tá? Como assim, Paulo? Barra ignorada. Olha só o sequencial de velas verdes que teve aqui, ó. Mais de 10 velas verdes, correto? E aí teve apenas uma vela curta de correção pequena, próxima da nossa região de resistência. Onde o preço, desde lá de trás, vem buscando várias vezes seguidas para fazer aqui uma correção. Então, quando aconteceu aqui esse sequencial de velas, preste bem atenção, tá? Olha só o sequencial de velas. Precisa necessariamente ter um sequencial de velas, Paulo? Não. Acima de 4 ou 5 candles, tá bom. Não tá perfeito, mas tá bom. Agora, com a quantidade igual essa aqui, ó, fica mais assertivo a nossa operação. Surgiu aqui a vela de descanso, a famosa barra ignorada. Olha só como o mercado vinha numa forte tendência de alta, cara, com várias velas verdes em seguida. E essa velinha pequena aqui, ó, ela não vai ser suficiente para conter toda essa pernada de alta. O mercado, ele tá realmente disposto a subir e a tocar nesse ponto. Então, quando surgir aqui, ó, a primeira vela de correção, a barra ignorada e ter outra vela verde em seguida, cara, você pode fazer sua operação nessa vela daqui, ó, acreditando que essa vela e as outras irão buscar aqui uma alta para chegar no seu destino, no seu objetivo. E isso aqui é como você opera a favor do objetivo. Para confluenciar ainda mais com sua tomada de decisão, vou passar para vocês aqui, ó, um indicador que é a média móvel, na verdade duas, que vão te afirmar, que vão te indicar ainda um ponto melhor para você entrar. Que são elas. Vocês vão colocar aí no gráfico de vocês, ó, duas médias móveis, tá? Vocês podem aplicar até mesmo após finalizar aqui esse vídeo, tá? É uma média móvel EMA, que é a mesma média móvel que eu utilizo na Estratégia da Índia. Caso você ainda não conheça essa estratégia, eu vou estar deixando o link dela aqui abaixo desse vídeo, tá? É um vídeo que já alcançou mais de 60 mil visualizações. É um vídeo que muitas pessoas estão lucrando e acertando consistentemente esse operacional, mesmo no mercado aberto, também em OTC. Cara, te convido a assistir esse vídeo, tá? Assim que terminar esse vídeo aqui agora, você vai no link na descrição e clica lá, beleza? Adiciona aqui uma média móvel exponencial de nove períodos, que é uma média móvel rápida. E mais outra média móvel, dessa vez agora, pessoal, é uma média móvel SMA, a média móvel simples. EMA é exponencial. SMA é uma média móvel simples. No período 21. Ou seja, essa média, ela vai analisar sempre as últimas 21 velas de forma simples. Coloque ela no padrão ou qualquer cor que você desejar. E qual será o seu ponto de entrada para fazer essa movimentação? Após acontecer a barra ignorada, normalmente, tá? Normalmente, a próxima vela, ela vai finalizar próximo da região da média móvel exponencial de nove períodos. E é nesse ponto que você vai fazer a sua entrada para buscar o objetivo. Mas, Paulo, e se ela não vir buscar, até mesmo como aconteceu aqui nesse padrão, você pode fazer a operação assim mesmo? Sim. Contanto que essa vela aqui, ó, essa próxima vela, depois da barra ignorada, ela finalize acima dessa região, tá? Acima do corpo da vela anterior, beleza? Já demonstrando a continuação de uma alta. E, obviamente, que a média móvel simples de 21 períodos, ela tem que estar apontada para cima também, tá? Já que uma média móvel mais lenta, ela não pode estar de forma lateral ou em queda. Ela tem que estar voltada para cima, beleza? Sua operação seria nessa vela aqui, ó, exatamente na vela de 8 e 10. Vamos aqui para outra paridade, ó, para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho novamente, ó, sempre o preço vai buscar, pessoal, um objetivo, tá? Aqui mesmo, pronto, ó, vou tirar o zoom aqui, ó. Ó, temos esse objetivo aqui, ó, no próprio Euro NZD, vamos colocar aqui, ó, essa linha horizontal aqui embaixo, ó, e formar ela como um suporte. Vamos só voltar aqui no histórico de zona e ver se realmente essa região foi um suporte lá de trás. Olha só, suporte muito bem definido, é um suporte padrão com um toque, dois toques, três toques, quatro toques. Ou seja, ótimo suporte. O preço provavelmente vai querer vir buscar aqui novamente esse objetivo. E olha só, olha a pernada de alta que deu e ele saiu desse ponto aqui, ó, para ir buscar exatamente lá e agora fez a sua correção. Nesse ponto aqui, ó, onde você vai ver vários sequenciais de velas vermelhas buscando esse objetivo, você não vai entrar em qualquer lugar, tá? Quando surgir duas velas verdes, você não vai entrar aqui. Outro momento aqui, ó, também não. Mais um momento. Mas aqui, ó, nessa oportunidade, ó, principalmente que o preço já está próximo dessa região aqui de objetivo, olha só o que aconteceu, quatro velas seguidas, temos aqui a barra ignorada, após esse candle confirmar a queda, sua entrada seria nessa vela aqui, ó, de 6,47, a favor do objetivo, no nascimento dela, para a finalização dela mesmo, beleza? Olha só, média móvel simples, apontada para baixo, média móvel exponencial de nove períodos rápida, apontada para baixo também, então tudo ao seu favor. Aqui era pegar uma operação snipe e pimba. Aqui no GBPUSD, ó, nós temos mais uma explicação muito boa. Olha só, eu tenho aqui uma região de resistência, que o preço até então não tinha vindo buscar ainda, vamos imaginar que daqui para frente o gráfico não exista, que o preço ainda estava aqui nesse momento, tá? E olha só, nessa sequência aqui de velas verdes, ó, uma, duas, três, já rompeu aqui a média móvel de nove períodos. Na quarta vela aqui agora, já rompeu a média móvel de 21 períodos. Boa! Ela já começou a se inclinar aqui para cima, ó, que é o nosso gatilho. Quatro velas aqui, ó, de alta, uma vela, uma barra ignorada, que é uma vela pequena, que não vai aguentar aqui essa alta, e o preço tem esse objetivo para ser buscado, que é o quê? Uma região de resistência padrão, muito bem definida. Olha só, sua entrada seria nessa vela aqui, ó, de 7,57. Você esperaria finalizar a barra ignorada, veria se a próxima vela, iria analisar se a próxima vela continuaria aqui a tendência de alta, ou seja, fosse uma vela verde com o corpo cheio, tá? E você entraria nessa aqui, ó, de 7,57, a favor desse objetivo. Dois detalhes importantes que eu esqueci de mencionar no vídeo. A barra ignorada, ela não pode de maneira alguma finalizar em regiões de reversão. E a vela após a barra ignorada, se ela retrair nos últimos cinco segundos, quando for virar para outra vela, isso é um baita de um ponto positivo. E então, vale o seu like, hein? Consegui agregar um pouquinho mais de conhecimento aí para você. Cara, se você ficou com alguma dúvida, você pode estar mandando aqui nos comentários, que todos os vídeos eu olho comentário por comentário e faço questão de responder a cada um, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido a forma correta de operar a favor do objetivo, tá? Esse é um operacional bastante assertivo, tanto no mercado aberto quanto no mercado EOTC, mas no mercado aberto ainda mais assertivo, por quê? Porque normalmente, pessoal, prestem bastante atenção no que eu irei dizer agora, quando o preço faz uma grande correção como essa aqui, com o sequencial de velas vermelhas, normalmente no mercado aberto, ele fecha todo esse movimento, tá? Vocês podem perceber que sempre assim, quando o gráfico faz uma correção muito grande, ele fecha todo o movimento. Ele faz essa projeção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam aplicando todo o conhecimento que eu passo aqui no meu canal, tá? E também lá no YouTube. Aqui quem fala com vocês é Paulo, trader e investidor. E eu te espero novamente no meu próximo vídeo. Até lá, pessoal. Fui!